Tietilho 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 Mas esta bom Pra mentira Esta bom Mas esta bom Pra mentira em mim já me cansa Aceita que irão e merros O tenso horário em mim Só já adivinha beijo Vinha namoradora Vinha namoradora Vinha namoradora Vinha namoradora Vinha namoradora Aceita que irão e merros O tenso horário em mim Só já adivinha beijo Vinha namoradora 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 Onde que está tudo morrendo e voltinha? Da namora bem Sorari, jarroca, jarabuga na volta Vou mudar, vou trocar, vou pensar, vou já soltar Tua sigo, vou choca, ma buta manjo nota Aceita que a buco, tu aceita a hora de voltar Aceita que irou em menos, o tenso horário em mim Saudade de minha beijo, minha namoradora Da namora bem Da namora bem Aceita que irou em menos, o tenso horário em mim Saudade de minha beijo, minha namoradora Da namora bem Da namora bem Bem Beijo grosso, gostoso Língua grande, uma opaca Quem que é boço? Só um moço Crepo esqueço, moque de ontem ataca E a beijão é meu mesmo, surrado com dross Caramelo, dangana, ricanto, brancos, props Mame bem, brossos vão putar na mora bem O rancha, outro mas o meu pro creme O chão é um pouco e vem um chance E eu tenho importes, o povo tem alcanço Não de tudo e ainda dou romance Semendo escuro, não tem outro laço Com o bloco escote pra não devir Da namora bem Ninguém tá forçou pra burro de si Da namora bem Pra não regressar nem que bubi Da namora bem As nera com fãs e que tem um pich Da namora bem Sorari, já roca Já dá bugar a volta Um murar, um troca